De tanto imaginário A gente faz amor e nepatia O chão do mar, na lua, na veludinha O nome é de você, de tanto a gente Se beijou, de tanto imaginário Com outro lugar Se beijou, de tanto imaginário Se beijou, de tanto imaginário Vai me mudar, sem dúvida Se beijou, de tanto imaginário Com você O que não faz é nada Com outro lugar Com você 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 Com você